Vai tomar o cu, tem capturado 2021, é nóis caralho, nóis mesmo Calma aí, deixa eu acender o vasinho, calma aí, deixa eu acender o vasinho Caralho, esse é do bom, porra, aí Vamozinha do Instagram, adora sacanagem Quer pôr peitinho, quer que sobe o vas O job é a casa de massagem O job é a casa de massagem Tudo por essa jovinha aqui no bairro Tudo por essa jovinha aqui no bairro Ô maconha do caralho, meu Deus que eu sei a camisinha Ô maconha do caralho, fez eu gozar de tudo a você tinha Ô caralho, ô caralho A maconha da favela vai ser o titulo e lotado Ô caralho, ô caralho A maconha da favela vai ser o titulo e lotado A espiranha no fitball Manda um recado Foda-se o motel, hoje é sexo no carro Ela vai de quatro, sem acondicionado Ela sentando o boto, bate a xereca no salto Fazendo a favela vai ser o titulo e lotado Foda-se a peixeira da favela vai ser o titulo e lotado Ele ia mostrar. Vence a peixeira da favela vai ser o titulo e lotado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL